O uso das tecnologias nucleares trouxe muitos avanços ao tratamento de doenças graves, como alguns tipos de câncer. Essa é uma imagem em três dimensões do corpo de um indivíduo. Imagens tridimensionais que podem salvar vidas, exames avançados que direcionam como os especialistas devem atuar. Esta é a contribuição da medicina nuclear para pacientes do mundo inteiro. A medicina nuclear, contrariamente à radiologia, os aparelhos não emitem radiação. Você dá para o paciente, por forma venosa ou vioral, pela boca, um contraste que é radioativo. Esse contraste é como se emitisse uma luz que permite que os aparelhos captem essa luz e transformem em uma imagem de uma alteração de um órgão. A história da medicina nuclear começa no fim do século XIX, com a descoberta dos primeiros isótopos naturais. A cientista Marie Curie encontrou os primeiros elementos naturais radioativos em 1898. Mas o diagnóstico ocorreu apenas 36 anos depois, em 1934. Especialistas começaram a usar o iodo radioativo para fazer imagens e para tratar o câncer da tireoide, glândula que regula o metabolismo humano. Os exames no Brasil tiveram início a partir da década de 70. Apesar de ser uma ciência recente, a medicina nuclear trouxe avanços importantes para o diagnóstico por imagem e para o tratamento de diversos tipos de câncer. Avanços ligados diretamente a aparelhos de última geração, como este aqui, o PET-SCAN. Ele faz o diagnóstico precoce de tumores que não são detectados normalmente pelos sistemas tradicionais de radiologia. Os sensores luminosos do PET-SCAN detectam os sinais que o corpo do paciente emite. Antes do exame, é preciso ingerir produtos que traçam um caminho rumo aos órgãos afetados por tumores. Esse paciente no cérebro, que é uma das áreas que mais consome glicose no organismo, é essa imagem que mostra um cérebro normal. Não tem nada que é alterado nesse cérebro. Mas todas as outras manchas são metástases, são tumores que se espalharam pelo organismo. E o PET permite fazer o exame do corpo inteiro com uma radiação muito pequena, permitindo você avaliar. Imagina você ter que fazer uma tomografia aqui, uma tomografia aqui e uma outra aqui. Ele te dá uma visão tridimensional. Além do PET-SCAN, aparelhos como a gama-câmara também são usados para o diagnóstico de câncer. Ela faz imagens que, unidas ao raio-x, detectam tumores em órgãos humanos. Este equipamento é muito utilizado para exames na cabeça e no coração. Mas o sucesso da medicina nuclear não depende apenas de máquinas sofisticadas e de especialistas em análises clínicas. Os radiofármacos são fundamentais para obter as imagens. Quando ingeridos pelos pacientes, eles traçam pontos em volta do tumor que os aparelhos detectam. No Brasil, o IPEM produz os radiofármacos e abastece 97% das instituições médicas do país. O gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Instituto nos levou para o centro de radiofarmácia, onde eles são produzidos. O laboratório tem detalhes que chamam a atenção. Portas especiais monitoram a radiação de todos aqui. O manuseio dos radiofármacos requer ainda mais cuidados. A célula é toda revestida desse lado, do lado interno também, em cima e embaixo, com chumbo. São trijolos de chumbo que têm uma espessura, um tamanho adequado para barrar toda a atividade que está lá dentro. Os radiofármacos também servem para o tratamento de diversos tipos de câncer. Nesses casos, eles direcionam o isótopo radioativo especificamente para o tumor, sem afetar os tecidos sadios. E é nesse campo que a medicina nuclear mais avança. Pesquisadores fazem trabalhos científicos para descobrir terapias na área de oncologia. Maria Elisa Rostelato conduz a produção nacional dos fios de irídio, finíssimas estruturas metálicas que são implantadas em pacientes com câncer de pescoço. A tecnologia nacional trouxe uma economia de 30% para os pacientes que precisam obter o produto. Agora, a pesquisadora do IPEM quer produzir em larga escala as sementes de iodo, pequenos grãos metálicos com pouco mais de 4 milímetros de comprimento. As sementes de iodo trouxeram avanços ao tratamento do câncer de próstata. O implante de próstata não é uma cirurgia. Essa é uma das grandes vantagens desse implante. Você não precisa abrir o paciente. Você coloca as sementes através de agulhas. Essas sementes correm dentro de agulhas. Então, ela não é uma cirurgia. Em 2, 3 dias o paciente já retorna à vida normal. E outra grande vantagem desse implante é que os efeitos colaterais como impotência e incontinência urinária são muito menores nessa técnica que na cirurgia de próstata. As pesquisas nucleares também são importantes para o sucesso dos transplantes de órgãos. Antes de passar pelo irradiador, eles são retirados dos bancos de tecidos de maneira segura para evitar contaminação. A importância de irradiar esses tecidos é para ter um nível de segurança maior de que esses tecidos não vão transmitir nenhuma contaminação, nenhuma infecção para o receptor, para a pessoa que está sendo transplantada com esses tecidos. As pesquisas, os produtos e os tratamentos de medicina nuclear podem conseguir resultados mais expressivos no Brasil. O país quer construir um reator multipropósito para produzir outros tipos de radiofármacos que ainda são importados de outras nações. E com esse reator, a gente poderia produzir todos os isotos produzidos em reator. E ele abre como um reator de potência maior, ele abre a possibilidade de se pensar mais ainda na exportação dos produtos. E aí eu vou ter uma capacidade produtiva bem maior e eu posso aumentá-la para poder abastecer outros mercados aqui, principalmente na América do Sul. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.